Música Olha, deixa eu falar um pouquinho, sabe o que? Fale-me Nossa programação Conta-me toda a programação Nossa programação, já falei um bocado, né? Falou, mas agora tu fez uma coisinha mais... Mais bonitinha? Bonitinha Então vamos lá Manu Querino, Júlio Carvalho, Rosana Matins, João Moraes do Lindo, Jadson de Marais... Jadson de Marais? Geraldo Flor Pedro, Maninho Skywalker, Silvia Zanalato, faltou o Thiago China E eu pensei em colocar, sabia? Não coloquei, tudo bem Tudo certo, tudo bem, tudo bem, estou acostumado já Thiago China, Alisson Beckenbrock também, talvez Kleber Latrone, como já é essa equipe da Rede Web de Comunicação? Todos esses estão aí se preparando para entrar ao vivo, logo, logo Numa programação fixa aqui na Rede Web, não é verdade? Exatamente, nós estamos compartilhando o Facebook aí para vocês entrarem ao vivo Conosco, dando sua opinião e etc, 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 acompanhem conosco o link Vamos ver se o link está bom, a transmissão está boa Aquela velha brincadeirinha de toda a tarde, né? Toda a tarde Já tem gente aqui, rapaz, olha, Marcos Silva Marcos Silva Está dizendo que estou vendo vocês, hein? Estou só esperando, está esperando o que, meu filho? Vem para cá então, rapaz Vem para cá, vem para cá, falou comigo e com a gente também Vem para cá, balança Vem comigo no swing, quero ver Olha, mandar um abraço também para o meu amigo, querido amigo, Michael Santos Kijelin Michael Santos Kijelin Ele que toca aí na banda, ele tem uma banda de rock'n'roll, deixa eu ver isso aí É ele mesmo Ele tem uma banda de rock'n'roll muito bacana, Thiago Dr. Jimmy, conhece a banda? É irmão do João Oi? É irmão do João Você é irmão do João? Eu não sei, cara Eu sei que ele é... Não sei Aí eu cheio de marra, Michael Santos Kijelin Ele é uma terra Interessante o local onde eles for tirar foto, hein? Bacana, não? Uma banda de rock, eu acho que em Bituba nenhuma banda de rock, quer ver se a ideia entra Cara, eu vou te falar uma coisa Produção gráfica aqui dos caras, muito boa Eles tem uns vídeos aí muito bacanas, né? Muito bacanas E em Bituba está aí com uma boa banda de rock'n'roll Dr. Jimmy Dr. Jimmy, eu achei muito interessante A foto deles, do... Que eu acabei de ver aqui, é no túnel do... Aqui, do túnel da cerâmica, da rodoada da cerâmica Muito interessante, bem partir da foto mesmo Curtiu, gostaste? Muito bom Cara, eu estou falando aqui com o Michael O Michael vê se a gente se acessa o nosso site aí Pra gente... o cara é empolgado, o cara é encarnado Ele é... estou só esperando O que é, Marcão? O que é que está aí perturbando, Marcão? O que o Marcos quer o que é? Olha, o Marcos aqui, Gelin Marcos, se você estiver aí conectado com a gente É... hum... deixa eu ver aqui Marcos, se você estiver conectado com a gente Mande mais informações aí da Dr. Jimmy Estou fazendo uma boa propaganda aí É uma banda boa O que é que o Lucas está aí? Não, o Lucas não sei O Lucas já está rindo Estou conectado Já chega rindo Marcos Lucas, dá um tempo Vai, pentear esse teu cabelo aí Olha, e falar nisso, Lucas E o... Cortar o cabelo para não dar tal no chroma aqui É, tudo bem Que susto Ui É... Olha só O quanto vai vir aqui, Lucas Fazer essa performance Assim, do Halen Shake ao vivo aqui para a gente Quero saber, viu? Fico convite, Lucas É, aquela tua performance terrível lá Olha, o... Olha, o Marcos está se colocando à disposição para fazer uma entrevista Marcos, logo, logo Quero vocês aqui da Dr. Jimmy Ao vivo aqui na Rede Web Mas eu quero mais informações aí sobre a banda Quanto tempo existe Quais são... Informações aí da Dr. Jimmy É, que a gente vai poder então É, divulgar melhor aí o trabalho de vocês Volto a dizer Tem uma galera já conectada com a gente Marcos Então, para a galera Procurar saber e conhecer um pouco mais Sobre a Dr. Jimmy A banda de rock and roll aqui Jimmy Tuba Enquanto tu bota digitar aí Me dá até uma agonia É, então você que está conectado com a Rede Web Quer conhecer um som de qualidade Procure aí ouvir E procure saber sobre a Dr. Jimmy Olha Opa Estamos em Tubarão No intervalo da aula de estágio Assistindo a Rede Web A imagem boa Mas som aqui não tem Vamos ver se não tem som aqui Então Não, o som é lá mesmo É lá na faculdade Ah, não tem Não sei, é som O cara não fez a barba Geraldo Flor Pedro Nosso amigo Geraldo Geraldo Flor Pedro Muito obrigado pela audiência aí Galera da Unisul Ligadinho lá direto de Tubarão Olha, deu até um microfone Unisul Ó Pra tu ver como é forte Unisul Unisul Pra tu ver como é forte Empresa forte Unisul Unisul Geraldito Valeu, muito obrigado Como é que eu vou fazer Já que ele não está me ouvindo Como é que eu vou fazer aqui Pra ele saber Eu estou falando de ti Geraldo Geraldo Flor Pedro Nosso apresentador Vamos ver o que está rolando aqui Tudo bem Tudo bem O Maicon está digitando mais uma informação aí Olha, Alisson diz A melhor analogia que já vi sobre os gastos Gatos A melhor analogia que já vi com os gastos da Copa de 2014 no Brasil Dita pelo grande Luiz Carlos Prats É a mesma coisa que uma família deixar os filhos passarem fome para comprar roupas de marca Boa, Thiago Boa, Alisson Boa, Alisson E só pra cumprimentar, Alisson, não sei se tu te lembra Quando o Flamengo foi campeão, eu acho que brasileiro, da última vez aí A Glenda Kloslowski, eu acho que é esse o nome dela Fez uma pergunta pro Bruno O goleiro Bruno do Flamengo, na época Certo E o Bruno meio que interrompeu o que ele estava falando E o que ele ia concluir é o seguinte Quem merece esse título são os torcedores Que tiram o leite da... Vão pro estádio Então ele deu essa interrompida na frase dele Tirou o leite da boca dos filhos Pra gastar o dinheiro com o ingresso Mais ou menos por aí, eu acho que essa parte do Alisson é interessante, Alisson Bem interessante Pra você que não entendeu nada do que o China falou Não se preocupe, eu também não entendi Olha, canequinha da Rede Web de Comunicação, viu? Canequinha da Rede Web de Comunicação Você quer uma canequinha, parceiro? Você que está aí conectado com a Rede Web Quer uma caneca? Facílimo Mande sua mensagem para a Rede Web aqui para o nosso site Através desse link aí embaixo que você está vendo aqui na nossa tela No Rodapé É aqui no Rodapé, o famoso Rodapé segundo o Thiago E você vai concorrer aí a uma canequinha da Rede Web de Comunicação Bonita essa caneca, né Thiago? É bonita, né? É uma gentileza aí do nosso amigo Marcos Marcos Marcio Jorge Marcio Jorge Fotografia Nossa, o que é aquilo, meu Deus, que apareceu ali? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Olha, chegou praticamente um relívio Então, mais informações para quem quiser uma caneca dessa A gente vai sortear domingo Domingo a gente vai fazer uma programação especial aqui Transmissão ao vivo, logo depois da procissão Hoje eu falei que era uma passeata Não era uma passeata, viu? É uma procissão, uma procissão da Igreja Católica Que vai sair, vai ter aqui em Bituba no domingo Então, você que quer concorrer aí a uma caneca Depois, logo depois da procissão Acompanhe a Rede Web de Comunicação Talvez a gente vai ter até imagens, viu? Vamos preparar De repente a gente filma alguma coisa lá, Thiago? Joga através do DVD Vamos fazer? Boa, boa, boa Então, vamos fazer o seguinte Fique ligado na Rede Web de Comunicação Domingo Teremos novidades e mais informações aqui Vai lá E o quarteto vai estar aqui Quarteto? Fantástico Quem é o quarteto? Geraldo Jaibson, João Moraes E esse gatão que vos fala Esse que vos fala? Esse que vos fala Toda a orelha seca Toda a orelha seca fosse que nem a minha Mas, tudo bem, tudo bem O que que tá fuxiando aí no Facebook? Olha, Paulo Roberto está ajudando a gente aí Nosso amigo Paulo Roberto lá da Robotitas Abraço pra galera da Robotitas aí Também está conectado na Rede Web de Comunicação Vamos lá, tem aqui, ó Informações sobre a banda Dr. Jimmy Ele tá agradecendo aqui pelo Prestige E o chocolate? Oi? Tá agradecendo o chocolate? É, o Prestige Você não quer dizer o nome desse número aqui? Então, vamos deixar de lado, né? Olha, o Michael diz o seguinte Obrigado pelo Prestige E em breve Agora eu vou esquecer o que falou E em breve queremos estar aí fazendo aquela entrevista e aquele som ao vivo Ainda não temos nosso próprio som Por falta de oportunidade e também por não termos oportunidade financeira de investir ainda Mas quem quiser acompanhar Olha galera, vai aí o Facebook da banda Dr. Jimmy Muito fácil, viu? Dr. Jimmy é facebook.com Barra Banda Dr. Jimmy com dois M's e Y Jimmy com dois M's e um Y Banda Dr. Jimmy a minha língua travou Banda Dr. Dr. D-O-C-T-O-R Jimmy com dois M's e um Y Y Dois M's e um Y E a mesma coisa para o YouTube, viu? YouTube.com Vai YouTube.com Barra Banda Dr. Jimmy A mesma coisa, parceiro Então procure aí por Banda Dr. Jimmy de Inbituba Ele está dizendo que em breve o Quinteto Fantástico da Dr. Jimmy estará aqui ao vivo na rede web Valeu meu amigo Michael Está mais que compartilhado Se ele quiser mandar agenda Será que ele tem agenda agora? Alguma coisa? Se quiser mandar agenda aí para nós E aí Michael, manda aí que a gente já divulga aqui quais serão as próximas Próximas shows de vocês É isso aí Olha Giovanni 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 Diz o seguinte Quero a caneca do sorteio Sou de tubarão Estou na aula com o Geraldo Coitado, né? Ai, tá explicado Não deve ser fácil, né? Então, olha meu amigo Giovanni Só por isso que já está aí na frente, né? Concorrendo, chefe Concorrendo aí Olha, eu que agradeço Que estaremos aí Boa meu amigo Boa Michael 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 Santos Que quer ir Bacana, né Tiago? É importante assim, ó Que os meios de comunicação Façam realmente Ajudem a divulgar O produto Genuinamente Bitubense Principalmente Quando é uma banda de qualidade Como é a Dr. Jimmy Porque eu já conheço O som dos caras Já ouvi um pouco E... Felizmente não tive oportunidade Olha Dia 29 de março Véspera de Páscoa Estaremos no backstage Da Rádio 89.3 Bacana, viu? Vamos divulgar, né? Com certeza Banda... Melhor que agora Banda... Olha Banda Dr. Jimmy Marcos é o figura Ó Marcos Olha que o sermado Vai te demitir, hein? Dia 29 Véspera de Páscoa Estaremos no backstage Da Rádio 89.3 Então você que estiver Conectado na rede web Dê aquela ligadinha No rádio também Escute a 89 Também é parceira da gente Assim como a Bandeirantes Assim como a NBC Do meu amigo Toninho Linhares Do meu amigo João Mário Da galera lá Manuquerino Enfim Toda a galera É importante que a gente tenha Em Bituba Toda essa Integração Da imprensa Ó E esperando o João Moraes Falar a data que estaremos Na rede web Logo, logo, meu amigo Deixa a gente estar aqui Prontinho Para estar transmitindo Que vocês serão Sem dúvida Convidados aí Para fazer parte Eu estou desenhando Um programa Meu amigo Michael Que é tipo um É tipo não É, é tipo É tipo um Lá vem Lá vem o liação Lá vem o telefone É um Tem mensagem aqui Ah, mensagem do meu amigo Alisson Já vou ler Alisson Oi A mãe está boa Alisson Está boa Então eu vou fazer Um programa no estilo Talk show E não é talco De corpo É talco Talk show Só não vai ter plateia De repente a Dr. Jim Pode ajudar a gente Fazendo um som No programa Não é verdade Pode ser a banda oficial Da João de Quinta João de Quinta Está vindo aí Já precisava de uma banda Então já tem uma banda De repente já tem uma banda Mas tem que ser de graça Só pela divulgação É verdade Pela parceria Entendeu O Marcos está dizendo O Marcos está dizendo Divulga aí A medida certa Eu e você O Marcos O que é isso O Marcos Aí tu me desmotiva O que é isso É verdade O Marcos É verdade Ele está dizendo Aqui O Marcos Direto do 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 Capetri Capetri Ligado na rede web E está dizendo Que nós vamos Para ser uma dupla De sertanejo universitário Nossa Esse daí Eu não sei se é bom Ou é ruim Mas tudo bem O meu amigo Alisson Tu me conhece bastante Esse daí Para mim Foi sacanagem Foi sacanagem Foi sacanagem Olha Jetson de Borás Também já está Já está conectado Aqui Jetson está acordando Agora eu acho Porque já está Três horas atrasado Aqui para a transmissão Né Jetson Então daqui a pouco De repente ele aparece Vamos falar Na caneca Está aí O brindezinho Da rede web Começa hoje já Sorteio de domingo Azulzinha por dentro Domingo vai rolar O sorteio Tem até uma aguinha Aqui viu Thiago Vou tomar uma aguinha Tomar uma aguinha Ah um café O cara que veio café Não fez agora tarde Saber É não veio Não Esse cara é bem preguiçoso Ele é assim Às vezes vem Às vezes não vem Tem caneca da rede web Olha Maicão Obrigado Maicão Forte abraço para você também Vamos marcar assim Sem dúvida Dessa entrevista aí Viu A caneca da rede web Você que quer ganhar a caneca Participe 3255-1098 Thiago está aqui 24 horas para anotar o telefone A participação de vocês 24 horas é boa Ou então você mande uma mensagem Para o nosso site Que é muito mais fácil Cai direto na nossa caixa aqui Entre em contato com a rede web de comunicação E participe da nossa transmissão Thiago Exatamente Eu estou vendo aqui Eu estou falando com o Reinaldo de Aguiar Reinaldo que não é o Giannechini? É... É o Giannechini Para a gente ali O servicinho ali Se for possível Eu agradeço O Titi agradece a você Vou sair um pouquinho do ângulo aqui Thiago Vai tocando aí Vou tocando Vou tocando Quero mandar um beijo para minha Amiga Natália Figueiredo Ramos Que está toda tarde com a gente Vila Nova Aí eu pergunto Vai para a praia menina Não Vai lá Quer ir vai Mas deixa ligado aí Tá, é verdade É verdade Você não vai Você não vai Olha Ô Marcos Manda aí para mim Se eu posso divulgar isso Reinaldo Seguinte Marcos Silva Teu amigo Marcos Silva Está mandando aqui Uma mensagem Contando um apelido teu aí Uma façanha Uma das tuas façanhas Viu? Quero saber se eu posso divulgar Marcos Tu também não presta Quero saber aí Se eu posso falar Sobre essa Essa história aqui Que o Marcos Está mandando para mim Viu? Olha Meu amigo Alisson Ranieri Mandou uma mensagem aqui Sacanagem Tu sabe Quantos Uma dupla sertaneja Fatura com shows E vendas de CDs Foi um elogio É Enfim Né Alisson Sabe O meu ponto de vista Então Vou ficar aqui Curtindo O sertanejo Universitário Com o João Moraes O Marcos Está me autorizando A falar Marcos está me autorizando A falar Está dizendo o seguinte Reinaldo Papacuca Reinaldo Papacuca? Reinaldo Papacuca? Por que Reinaldo Papacuca? Uma boa pergunta Ele vai ter que justificar agora Te justifica Marcos Diga para a gente aí Por que Papacuca? Ô João Vou ter que falar uma coisinha aqui Minha mãe ficou braba Mandei um beijo para Natália E minha mãe ficou braba É, mas é verdade A mamãe falou assim Eu também estou sempre ligado Muito obrigado mãe É porque mãe é suspeita Mãe puxa o saco do filho Essas coisas Eu acho meio suspeita E Natália Desculpa Não vou para a praia não Fica aqui pertinho Conectada com a gente aqui a tarde toda Fica testando aí conosco Por favor Pensa no Garanhão Garanhão oriental Richard de Albuqueque Medeiros Forte abraço Meu amigo Está curtindo a Rede Web De Communication Muito obrigado aí Pela participação Muito obrigado A todos vocês Que estão conectados com a gente Olha Você está vendo aí Que a gente está fazendo Uma transmissão mais simples É um cenário Direto da produção Digamos aqui Essa aí é uma bagunça Que o Jetson faz todo dia aqui Você pode ver Que a cadeira do Jetson Já está até meio arriada Você sabe até Imagina por que Então Aqui é a nossa A parte que a gente faz A nossa técnica Nosso estúdio Vou mostrar Vai dar uma girada No nosso estúdio A nossa visão Aqui de dentro do estúdio Então vai Olha Seguinte Aqui para você Que está acompanhando A rede Vamos girar lá Olha lá Tiago Essa aqui é a visão Que a gente tem Direto do nosso Isso meu garoto Nosso estúdio Nosso estúdio Está vendo Tem um tapetinho Tem um monitor ali Tem uma cadeirinha Tem uma mesa de reuniões Essa parafernália toda aí A gente não está usando A gente está aqui Você está vendo aí Você que não conhece Como é que funciona É assim que a gente faz A nossa transmissão Está vendo Essa é esse É ali que a gente Aponta as coisas É Deixa eu dar uma Afrouxadinha aqui Vamos ver se Esse negócio para de Olha Está meio Fazer crack Então é assim que funciona A rede web de comunicação Está vendo É assim que a gente faz A nossa transmissão Então aqui que funciona tudo Esse pano verde aí Que você está vendo Funciona para a gente Fazer a computação gráfica Então Você já fica sabendo Que é assim que funciona Porque aqui não tem segredo Agora vamos voltar aqui Para a gente Tiagão Oi Estou aqui me comunicando Pelo Facebook Ao vivo aqui com todo mundo O Reinaldo não me respondeu Acho que ele não quer muito Papo comigo agora É Acho que ele não gostou Muito da tua sugestão Deixa eu virar um pouquinho A câmera aqui É verdade A sugestão eu acho que não curtiu Mas tudo bem A gente dá um jeito Olha que bonito aí Eu? Obrigado Olha Jadson no meio de 17 também Só matando o meu amigo Marcos Tem mais gente curtindo a gente Olha gente curtindo a gente Fabiola Querido Deve ser parente da Manu Será? É isso que eu sugeri Eu ia perguntar Fabiola querido Parente da Manu? Talvez Nossa parceira? Olha Hum Valeu Meu amigo Marcos Mais uma vez Muito obrigado Amanhã dia 23 Vai mandando Marcos Vai mandando que a gente vai lendo Marcos Quando é que tu vai vir fazer um quadro De humor na rede web A gente está precisando Está precisando Pode vir aí Que a gente aceita Qualquer tipo de pessoa Nós tínhamos um programa Antigamente Lembra que nós tivemos aquela ideia Do programa e tal Olha Aí ó Meu amigo Marcos Santos Quigelin Está dizendo o seguinte Que amanhã Dia 23 Amanhã dia 23 Estará acontecendo Rock Luau Rock Luau rapaz Uau Uau Rock Luau Na Praia do Risa Amanhã Amanhã dia 22 Interessante Interessante Me chamou de palhaço Marcos Não foi bem isso Então amanhã dia 23 A partir das 22 horas Lá na Praia do Risa Ali na Vila Nova Na Vila Nova Na Vila Nova Ali você vai acompanhar Então Rock Luau Esperamos todos lá Isso aí Marcos Santos Quigelin Dr. Jimmy está tocando Vai tocar lá também Meu amigo Marcos Manda aí pra gente A informação Ah Entrada free Entrada free Leris free Main spree Também Vai ter Vai ter frutas Mesas de frutas Mas cada um leva Sua bebida Porque também O Marcos Também não vai pagar Tudo pra todo mundo E não pode nadar Na praia bêbado E pelado Pode? Pois é Essa pergunta Que não quer calar Vamos ver se Põe lá Fogueira Violão Amigos E muito rock E roupa Uma sugestão Uma boa sugestão Para o sábado à noite Hoje o Botequim É O sertanejo Universitário do Florianópolis Hoje vai né Botequim Vamos ver se vai rolar Até agora não saiu Patrocínio Então Gilvanete Alessio Gilvanete Alessio Está aí conectada Também com a gente Muito obrigado Dona Gilvanete Prazer A Dona Gilvanete Que acompanhava sempre O Gerson Eu Taviano Quando a gente fazia Um programa na rádio Na rádio Bandeirantes Então agora Continua a nossa Espectadora É bom que está vindo Com vocês também Os espectadores Estão vindo com vocês Isso é ótimo Três espectadores Acompanhando Muito obrigado É falta de costume É falta de hábito ainda Não criou um hábito É isso que nós estamos Tentando fazer Que cria um hábito Bacana O Michael está dizendo Que a banda Dr. Jimmy Estará com todos Os integrantes Lá fazendo Um somzinho Acústico Com toda certeza Bacana Michael Eu estou aqui Meio ruim para além Porque está meio longe Estou precisando de um A idade vai chegando Oito quase mil pia E falar em Vista Mandar um abraço Para o pessoal Da Ótica Nani Parceira da Rede Web Deia calhar E falar nisso Mandar um abraço Para todos os nossos parceiros Tiago LPA Centauro Vigilância Eletrônica Ultratec Padilha Que mais Thiago Papelaria Figueiredo Que mais Porto dos Pães Porto dos Pães Faça um lanche Na Porto Word Informática Nossa amiga Alex Informática Reinaldo RR Site Panamericana Calçados e confecções Colina Colina Jovemach Móveis para escritório Móveis Pizzaria Fiorella Sorriso Lanches Acabou? Suprema Não Malgo Suprema Seguro Muega Materiais Elétricos Isso E Alegra Store Alegra Store Paula Decorações Móveis Decorações E Óticas Nani E quem mais? São Luís Farmácia São Luís Tem mais alguém? Destaca O que tanto né Destaca Cabeleireiro Onde é que tá esse dinheiro? Música Mio Música Mio Também Então muito obrigado A todos vocês Que são parceiros Da Rede Web Você que quer ser parceiro Da Rede Web Facinho rapaz Liga pra cá 1098 3255 1098 Cota de patrocínio Aí baratinho Você vai poder então Participar da nossa transmissão E vai estar sempre aí Sintonizado Olha Faz a mímica aí Do talismã Ué Ué Primeiro tu vai me responder O seguinte Marcos Qual é o talismã? É o talismã lá O portal? Dá uma olhada aí Pra mim se é o Porque tem que ver né cara Ah agora Entendeu? Não Porque eu tava fazendo A mímica dos patrocinadores Aí eles mandaram eu fazer Ah Pô Marcos Pô Marcos Aí tá sempre quebra firme Faz assim Marcos né Rapaz Olha Tá travando um pouquinho Como é que tá em casa De vocês hein? Mamãe Reinaldo Natália Marcos Como é que tá O Marcos O Marcos começou a se tornar Meio suspeito Amigo meio suspeito Porque ele agora tá Vamos lá Vamos falando Tudo isso Ah brother É E não fui eu isso É Pois é Então Beleza Quer começar a ler? Vamos lá né Tá travando um pouquinho hein Quero mandar um abraço aí Tem uma galera Rapaz Conectada Bicho Vamos lá Agora eu fiquei tímido É Tem muita gente assistindo as coisas aqui que eu tô falando Eu tô acostumado Olha aí o hábito Jorge Luiz Justino Sonorico Sonorico Caras um forte abraço pra vocês Valeu meu amigo Jorge Luiz Justino Estou precisando muito de emprego Como vocês são bem informados Se souber de um Favor informar Marcos Aliás Desculpa Jorge Jorge Luiz Faz o seguinte parceiro Manda um currículo pra João Arroba Rwctv.com.br Manda pra cá Porque daí a gente vai poder estar divulgando aí As suas habilidades E de repente a gente consegue arranjar um emprego pra você Viu Não é aqui na rede web É de repente a gente divulgando O que você sabe fazer A gente pode ajudar Manda pra cá João Sentiu João Arroba Rwctv.com.br Não esquece de falar pra mim No e-mail Que você Falou sobre isso Durante a nossa transmissão Então quem sabe a gente ajuda você Arranjar um emprego Beleza? Opa Tem mais Tomaz de Turbado Turbado deve ser Turbado É Parabéns pessoal Muito divertido Jadson Braga de Freitas Olha estou Assistindo vocês pela primeira vez Meus parabéns Muito bem desse programa Um abraço Valeu João Floriano Estão de parabéns Está ótimo o programa Valeu galera que está ligado aí Na rede web de comunicação Muito obrigado a você Que está conectado com a gente Travando bastantinho Vamos ver Vamos ver aqui Nossa conexão Vamos ver Como é que estamos aqui É importante Que se estiver travando aí Na sua casa Você sempre Traga aí Ctrl F5 E de repente A transmissão dá uma melhoradinha Viu Ctrl F5 Pra ser feliz É aqui na rede web de comunicação E está chegando mensagem aqui O Alisson Está mandando mensagem Para a gente Também quero emprego Se souber de algum Alisson dá um tempo Alisson Tu não precisa de emprego Viu Tu não precisa de emprego E estás bem na fita É muito bem na fita Olha Está chegando mensagem Aqui está legal Aqui está legal Pois é Aqui está legal Então mais uma vez Só para esclarecer Como é caráter experimental O link de internet Nosso aqui Nós estamos transmitindo Numa certa velocidade Vocês também recebem Na mesma velocidade E a diferença é que A nossa conexão A cidade A comportar A conexão de internet Às vezes Ela pode dar uma oscilada Então quando der Essa travadinha Aperte um Ctrl F5 Ou só F5 Que volta ao normal Olha Feedback aí Da galera que está conectado O Marco Silva Está dizendo que Lá onde ele está acessando Está legal Bacana Obrigado Marcão Olha Tem mais mensagem aqui O Jorge está dizendo o seguinte Mandando um abraço Para o Jetson Que está no adversário Hoje Ele está dizendo Que é o Jorge do Imperatriz Então deve ser amigo conhecido Do Jetson De longa data Então está mandando um recado Meu amigo Jorge Luiz Já já O Jetson Vai estar chegando Aqui nos nossos estúdios E você vai poder Então Participar E mandar esse abraço Para ele Viu Ele está aguardando O Jetson de Moraes Logo logo Ele vai estar aqui Deixa eu mandar Cara está chegando Bastante mensagem O Marco mandou Mensagem para a gente Também Vamos ver Entrada experimental Aqui está ok Entrada experimental Entrada experimental Beleza Então você já sabe Rede web de comunicação Um meio de comunicação Novo aqui na cidade de Imbituba Ele está fazendo Alguns testes de conexão De transmissão De servidor de internet Para que a gente possa Levar melhores informações Cada vez melhor Informação para você Tem mais algumas informações Aqui Thiago Sobre os eventos Que a rede web Estará presente Nos próximos eventos A gente já tem fechado Diga lá Esquecemos do Elton Elton Luz Elton Luz Bem lembrado Bem lembrado Olha A rede web está planejando o seguinte A gente tem um produto desenhado Sobre esportes radicais Exatamente Estou lendo um negócio Aqui no facebook Aqui Depois tu me É de mim? Não, não É um papo sério É um papo reto aqui Olha só Elton Luz É o Foi subtenente Do corpo de bombeiros Aqui de Imbituba Ele faz parapente Parapente Para quem não sabe o que é Aquela Vando de asa delta De asa delta Tipo isso E ele propôs Uma parceria com a rede web De fazer umas imagens Aéreas Com o parapente dele Então a gente Fechou essa parceria com o Elton Luz Ele vai estar então trazendo Imagens exclusivas Dos céus aqui de Imbituba Imagens que você nunca viu Sem dúvida nenhuma A gente pouco conhece Sem dúvida A gente pouco conhece Imbituba Pouco conhece Principalmente Uma vista aérea Então você vai poder Acompanhar tudo isso aqui Na rede web O que que tu tá lendo? Tudo de GoPro Nada Um papo cabeça aqui Com uma amiga Então Pode ler a Natália? É Natália Vou ler aqui Não, jamais Jamais Isso aqui nos converso Não é nos converso ao vivo Ah, então tá Vão ler aqui Deixa eu terminar Fechei Então Elton Luz vai trazer Imagens exclusivas E imagens surpreendentes Da Imbituba Imagens aéreas Com uma GoPro O Thiago vai ajudar ele nisso O Thiago que é o nosso Repórter Nosso 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 repórter especial Para eventos Alternativos O famoso Ducha de canhão Não, e o Thiago Ele que Pelo físico dele Ele é um atleta Nato Então Somos dois Vejam O Thiago É um atleta Nato Como você pode ver Com todo esse seu poder Então ele vai ser O responsável Pelos esportes radicais Da rede web De comunicação Ele sabe o que eu gosto Sou suspeito Ele sabe o que eu gosto Essa é a atiração Mas eu gosto de esportes Gosto de esportes radicais Gosto de esportes diferenciados Fora do costume Que todo mundo tem Lepacur Lepacur na pracinha do centro Tudo certo Então Essa iniciativa Essa ideia De chamar o Elton Para fazer Essas imagens Vai ser É interessante Como eu te falei Suspeito em falar Porque eu acho Muito legal Esporte ligado A natureza E ele vai trazer Bastante da natureza Para a gente Bastante da natureza De Mituba E vamos estar aí Montando as imagens Aqui Em breve E jogar no ar Para esse pessoal A ver que todo mundo Curtir E pense um pouquinho Mais de Mituba É isso aí Boa Tiagão E tem mais informação Aqui Eu estava falando Sobre os eventos Que a rede web Vai estar presente Vou ler essa mensagem Do Facebook Festa do Camarão Está vindo aí Festival Nacional do Camarão Logo logo Vai estar rolando Aqui em Mituba E você já sabe Que você vai poder Acompanhar tudo Na rede web Antes de levantar Para pegar o carregador Relaxa Se não não encaixa Cidadino de Surf Rapaz É mesmo Olha Bem lembrado Opa Nosso amigo Fernandinho Abraço O nosso amigo Fernandinho Da rua de baixo Presidente da Associação de Surf De Mituba Fernando Campos Já convidou Já fechou parceria Com a rede web Logo você vai ter Imagens exclusivas Também Do Cidadino de Surf Cidadino de Surf Aqui Da terra Da baleia franca E também Como eu já falei Bastante Cidadino de Futsal Tudo sobre Cidadino de Futsal Você vai acompanhar Aqui Na rede web Pergunta Mais algum esporte Aqui Alguma competição esportiva Na cidade Xadrez Também Não é brincadeira Olha Tudo Badminton Todo tipo de esporte Meu amigo Thiago A gente vai estar Sempre aí Buscando E até mesmo Se tivermos campeonatos Venham até nós Traga esse campeonato Até a gente Para a gente transmitir Para a gente fazer Uma reportagem Sobre isso Porque Os que nós não sabemos Que não está No nosso alcance Traz para a gente Quem sabe até o rodeio Exato Por que que não Quem sabe até o rodeio Exatamente Thiago Vai levando aí Que eu vou sair Um pouquinho aqui do foco Que eu tenho que resolver O negócio aqui do notebook Vai lá Thiago Ah vai sair do foco Vai me deixar Com a batata quente na mão Legal Legal Mensagem da galera Primeiro Para minha querida amiga Não fique nervosa Fica tranquilo Que ele não é tão violento assim Tá A minha mãe Quer uma vaga De repórter De esportivo Com comentarista esportivo Ah minha mãe Mais boleira que eu Minha mãe Assiste futebol Todos os dias Ela está mais por dentro De futebol Do que eu Quanto a ver Então O único lá em casa Que não gosta Que a fruta Deu hoje do pé Acho que eu fui adotado E deixa eu Me ajuda aí Thiago Ao vivo meus amigos Deixa eu Deixa a gente conectar aqui Deixa eu conectar o negócio Ao vivo é assim mesmo É algo que você sabe Eu já diria O nosso amigo Faustão Quem sabe faz ao vivo E a gente aqui Ah tá aí O negócio do notebook Quem sabe faz ao vivo Não sei se eu sei Mas Vamos fazendo ao vivo Exatamente Tentamos Tentamos O que a Natália Está achando aí Que eu sou Como é que é o negócio Nada É porque É porque eu falei Um negocinho pra ela E ela respondeu Ai que fofo Por isso que eu rio Eu me achei um pouquinho Eu disse assim Ah fiquei nervosa agora Fica tranquilo Fica fria Natália Que aqui está imbrando Olha José Eduardo José Eduardo Está dizendo Muito obrigado José Eduardo Olha quem já está por aqui Rapaz O aniversário Antes do dia Jadson de Moraes Já está chegando Jadson Quero te dizer Que já tem Uma penca de mensagem Viu Já tem gente Inclusive Te parabenizando O Jadson Braga de Freitas Está mandando um abraço Para ti Te parabenizando E o Jorge Luiz Justino Lá do Imperatriz Também está te mandando um abraço Jadson Jadson já está se preparando Ó Gilberto Pedro Flor Pedro Está dizendo Cadê o Geraldinho Geraldinho Está na faculdade Está na faculdade Está na faculdade É Pode apontar aí É Queimou Queimou essa luz Por isso que eu joguei Essas duas aí No teto Viu Então Mas está legal Deixa eu dar uma olhadinha Gente Está chegando umas mensagens Que vier iPad Vamos ver o que está rolando No iPad É Twitter Então tu puxa aí Que eu vou resolver Aquele negocinho Vai lá Vai lá Nós também estamos no Twitter Tem o meu Twitter oficial João Moraes Filho Facinho de achar João Moraes Filho E tem o da Rede Web de Comunicação Arroba RWCTV Então está chegando aqui Mensagens aqui também No Twitter Olha Galera acompanhando Via Twitter também A Rede Web de Comunicação São vários canais De interação com a gente Você que está ligado Na Rede Web Você pode mandar um Twitter Para a gente Via Facebook Já curteu a nossa página? A nossa fanpage? Procure aí Procure aí Rede Web de Comunicação Nossa O áudio está saindo aqui Não se esqueçam meus amigos Não se esqueçam Que o áudio de vocês Está vazando aqui comigo Então Vamos conectando aqui E Edson de Moraes Já está abrindo o computador Está faltando um notebook Lá para o menino E pior que não tem Pode ser o iPad Tem o outro lado Pode ser o iPad Não, mas aqui vai estar rolando Lá as imagens Edson já vai pegar Leva lá para ele Meu querido Levou O iPad lá para ele Aqui ó Digita a senha Isso Pronto Só espero que ele não estraga Aquela mãozinha dele Pequena Então vai lá Sacanagem Está com o Edson O Gilberto Só explicando Dorival Pedro Pai do Geraldinho Está mandando um abraço Para vocês todos Boa tarde Valeu meu amigo Dorival E meu amigo Gilberto Geraldinho está na faculdade Hoje ele faz estágio Hoje ele faz estágio A tarde Nosso amigo Geraldinho Que ele faz direito Na Unisul Então Ele está lá na faculdade Muito obrigado Pessoal Dorival E toda a galera Que está acompanhando Olha o Michael Está dizendo que logo Vai ter camiseta E adesivo Passou de tirar Logo vai ter camiseta E adesivo Passou de ar Da Dr. Jimmy Mas para o final A gente vai ter Essa informação aí melhor Beleza? São quatro horas Quatro horas não Quatro horas Quatro horas e doze minutos Na rede web De communication Of the communication E já estamos Com o aniversário Antes do dia Apostos Para conversar Com a galera Jetson de Moraes Já está aí Na rede web Jetson tudo certo Aí meu amigo Vamos passar aí para ti Deixa eu só ajeitar Aqui certinho Porque vamos Deixa ajeitar O ninho de cobras aqui Parabéns Thiago Consegui estirar do ar A nossa imagem Viu? Só um minutinho galera Deu um probleminha Aqui na técnica Deu Opa Opa Vamos lá Jetson Está contigo Beleza gente Uma boa tarde para vocês Uma boa tarde Ao meu sócio João Moraes Filho Ao nosso amigo Thiago Conosco aqui Nos dando O apoio de sempre E a gente Fazendo Estes testes Continuando com os nossos testes Na RWCTV Este super canal Mais um canal de comunicação Aqui na nossa região dos lagos E também no mundo Obviamente Onde Queremos passar para você Uma série de informações Principalmente com relação A nossa programação Que já vai estar no ar A partir de semana que vem Bom Estamos funcionando Em caráter experimental Você já está percebendo Já alguma coisa Alguma mudança No nosso estúdio Temos aqui Uma tela de LED Onde Já passando Alguns nossos patrocinadores Temos aqui Algumas informações Telefone De contato nosso 3255 1098 É a nossa logomarca Da RWCTV Conectada com você Enfim Nós Aos pouquinhos E os nossos patrocinadores Passando aí Para você já conhecer As pessoas Que estão nos apoiando Principalmente Aquelas Que já nos apoiaram Em momentos anteriores Em alguns eventos Que nós estivemos presente E agora Continuando conosco Aqui na nossa RWCTV Lembrando Que estamos funcionando Em caráter experimental Aqui diretamente Do prédio da Irama Lá em cima No final da escada Na última sala do corredor Você pode vir aqui Nos fazer uma visita Tomar um cafezinho Tomar uma água gelada Nós estaremos aqui Sempre à sua disposição Para receber você E também batendo um papo Conosco aqui Na nossa RWCTV Hoje Sexta-feira 22 de março Hoje é o dia mundial da água Viu? Dia mundial da água E é E é Importante No dia de hoje Principalmente Você pensar Né? Se conscientizar Da importância De se economizar Água Né? Água A gente sabe Que já está em processo De escassez Né? Tem muitas regiões Aí do país E do mundo Que já está com falta D'água Nós aqui no sul Ainda temos um privilégio Ainda tem um pouco De água sobrando Mas a gente sabe Que não é por muito tempo Né? Então nós temos que pensar Nos nossos filhos Temos que pensar Nos nossos netos Nas futuras gerações Que vem por aí E vem por aí Porque economizar água Hoje é fundamental Né? Às vezes você Você Não precisa Desperdiçar água Em muita água Lavando calçada Lavando seu carro Né? Diminua a quantidade De vezes Que você for lavar O seu carro Você for lavar A sua calçada A sua casa Né? Tenha hábitos De economizar água Chuveiro, né? Dá um tema Reduzido no tempo Quando for escovar os dentes Fecha a torneira Enfim São pequenas ações Que todo mundo Né? Fazendo junto Vai estar aí E economizando realmente Muita água Assim como acontece também Na energia, né? Então A gente pede aí Que as pessoas Economizem Hoje, dia 22 de março Dia mundial Da água O bem Mais precioso Que nós temos hoje Ela é mais importante Que o diamante Né? Enfim Mais caro diamante Por quê? Porque o nosso corpo Necessita de água Né? Para sobreviver Então é assim Que a gente Abre a nossa A minha participação Né? Hoje Né? Pedindo que você reflita Sobre a importância De economizar água Certo? Dado o recado Lembrando que você pode Participar conosco No 3255 1098 Também através Do nosso telefone celular É? Mandando a sua mensagem De texto 9935 8626 Também se você Você pode até mandar Aí também É? Ligar pra nós Que a gente vai colocar Aqui no Viva Voz Né? Através do 9935 Também 8626 E você vai bater Um papo conosco Aqui na nossa RWCTV Conectada Com você Nosso Facebook Estou abrindo Aqui o nosso Facebook É... O nosso iPad Aqui do amigo João Moraes Lembrando que você Pode também Mandar a sua mensagem Mandar o seu alô Aqui através Do nosso Facebook O meu Facebook Né? Particular É o Jetson De Moraes Né? Pra você Pra você Acessar Ó A gente já Recebendo algumas Mensagens E também A gente já Vai agradecendo As mensagens De carinho Né? As mensagens De felicitações De aniversário Né? Que recebemos No dia de hoje Né? Muitas pessoas Aqui Conversaram conosco E tal Né? E a gente Realmente agradece Né? O carinho Das pessoas O pessoal E realmente É... Nos mandando Mensagens De felicitações Aqui pelo dia Do aniversário 3.5 Novinho ainda Né? A gente vai agradecendo Vai curtindo aí As mensagens Das pessoas Né? Aline Marques O Rafa Enfim Não vou citar Os um a um Porque senão Vai ter gente Que a gente vai Passar batido aqui E aí vai ficar Vai ficar chateado Né? Ontem No nosso programa Aqui da nossa RWCTV Recebemos o Padre Eduardo Padre Eduardo Que É... Nos brindou Com a sua presença Principalmente agora Nesse tempo Que nós Estamos vivendo Antecedendo A Semana Santa Né? E também Agora Principalmente nesse mês Com a escolha Do novo Papa Né? Em poucos minutos Aqui com o Padre Eduardo Ontem Nós tivemos aí Uma aula Né? Uma aula Sobre Semana Santa Uma aula Sobre simplicidade Sobre humildade Enfim O Padre Eduardo Ontem aqui Né? Nos ajudou muito Né? Inclusive aumentando O sucesso Aqui da nossa Da nossa transmissão Né? Lembrando mais uma vez Que nós estamos funcionando Em caráter experimental E falando do Padre Eduardo Ainda Paróquia de Invituba Igreja Matriz Na Imaculada Conceição Também tem a sua rádio A rádio web Né? Que é a Rádio Santa Paulina .com Rádio Santa Paulina .com É a rádio Da Igreja Matriz Da Paróquia de Invituba Com a programação musical Aí Pro pessoal Curtir Né? Certo? São Dezesseis horas Dezenove minutos João Moraes E Thiago Vai Eu vou mandando as suas mensagens Aí Né? Nos dizendo É A gente às vezes se torna assim Meio repetitivo Até um pouco Meio chato às vezes Porque a gente pede que as pessoas Né? Interajam conosco Né? Que mandem o seu retorno Que mandem o seu feedback Com relação a sua conexão A velocidade Se tá travando Se não tá travando É porque mesmo que vocês não percebam Né? Aqui nos nossos bastidores Nós estamos Né? É Fazendo os ajustes necessários Né? Testando a nossa velocidade Lá no servidor Né? Onde tem uma equipe técnica Também trabalhando Fica Né? Observando Fazendo os testes Né? Pra que a gente realmente É Vá Produzindo a cada dia E que a hora que nós entrarmos Entrarmos definitivamente Nós possamos estar então Com a programação Realmente de qualidade Com uma imagem de qualidade Iluminação de qualidade Áudio E principalmente A velocidade de conexão De qualidade Né? Pra que Quando você assista Aí no seu computador Não fique aquela imagem Tremida Então É importante Que você nos dê O seu retorno Né? Com relação a tudo O que você tá achando Né? Principalmente sobre nós Aqui Às vezes falando aqui O tempo todo E também sobre A velocidade Da sua conexão Né? Do seu computador Pra que a gente possa Realmente ter Uma noção Do que está acontecendo Gerson João Moraes Tiago Ah lembrando Pra mandar mensagem É através do nosso O nosso site Nosso Facebook Então é isso? Exatamente Gerson de Moraes E olha Já tem gente Participando aí Da transmissão Da Rede Web Quero mandar um abraço Especial pra Dina Freitas Tá sempre ligada aí Na Rede Web também Muito obrigado Dina Pela sua participação A Juvanete Que também não tá Mais perdendo A nossa transmissão Valeu Juvanete Muito obrigado Tiago Miguel Também tá acompanhando A Rede Web Valeu Tiago E meu amigo Parceiro Grande destaque Do Cidadino De Futsal Desse ano Gil Possente Vai ser sem dúvida O artilheiro Do Cidadino Jogando pelo Benfica Gil Possente Também está ligado Na Rede Web E o Alisson Também acabou De conectar aqui Junto com a gente E Gerson Tem uma pergunta Aí pra ti O Gilberto Irmão do Geraldinho Tá perguntando Que horas E aonde será O churrasco Em comemoração Ao teu aniversário Gerson Tá contigo Olha meu amigo Gilberto É um prazer Ter você aqui Conosco Também assistindo A nossa A nossa RWC TV Olha O horário É você que manda Meu amigo A hora que você Fizer a carne Lá Fizer a festa É só me ligar Que a gente vai lá Não tem problema O horário é contigo A gente vai estar A disposição Com certeza Aonde for acontecer A festa E o horário É só avisar Tá certo? E isso fica também Extensivo Aos nossos demais Espectadores Olha A gente tem tantos amigos Graças a Deus Que a gente tem Tem muitos amigos Na nossa vida E as vezes A gente quer fazer Uma festa E as vezes Tem que Olha Realmente Tem que convidar Muita gente Porque a quantidade De amigos Realmente são muitas É muita Quantidade E se a gente As vezes Convida um Não convida outro Realmente fica Uma situação Meio complicada Então O que a gente Gostaria mesmo É de fazer uma festa E convidar Mil amigos Mas como as vezes Se torna impossível A gente realmente Então opta Por não fazer Uma confraternização E as vezes Fazer um jantar Ali mesmo Só de família Então Desculpa de mão de vaca Desculpa de mão de vaca Isso aí Não é desculpa de mão de vaca É desculpa De quem não tem dinheiro mesmo Desculpa de quem Não tem dinheiro Tá certo? Pessoal aí Mandando mensagem Aqui pra nós Olha Tem gente aqui Já no Tem gente aí Já nos mandando recado Olha Tem uma casa Pra vender Ou alugar Na Nova Brasília O telefone É o 9698 2959 Tá? Deixa eu abrir Mais aqui a mensagem Pra que a gente Possa anunciar melhor Né? Isso Olha Então Uma casa Pra vender Ou alugar Em Nova Brasília O telefone De contato Com o Osvaldo Tá? O Osvaldo Que tem a casa Pra vender É o lugar Telefone 9698 2959 9698 2959 E o Osvaldo Também me deseja aí Um feliz aniversário Valeu Osvaldo Obrigado aí mesmo E obrigado por participar Da nossa programação Tem mais gente aqui Mandando Mandando mensagem Pra nós É O O Jeff E a Lu Figueiredo Publicando aqui Pra gente Os dedos Desenvolvendo parabéns Obrigado aí também O Jeff E a Lu Figueiredo Né? Certo? Tá do recado Vamos ver Parece que tá chegando Mais mensagem Pra nós aqui Não Não está chegando Né? Isso aí O nosso Facebook É o Jetson de Moraes Né? E também tem O nosso O nosso SMS Pra você também Interagir conosco No 9935 8626 Tá aí A nossa RWCTV Você pode também Mandar o seu recado Lá no site Ali onde tem A mensagenzinha Ali Coloca seu nome Seu e-mail E a sua mensagem Certo? Olha São 16 horas e 25 minutos Vamos fazer uma pausa? Fazer uma pausa? Vamos fazer o seguinte Jetson Eu tenho informações aqui Via e-mail Há pouco Eu divulguei o e-mail Pro Jorge Luiz Justino Que ele tá procurando emprego Viu? Então a gente também Tá fazendo essa parte De ajudando A quem precisa E então a gente Ele tá me pedindo Que eu repasse O e-mail Pra que ele entre em contato Então Jorge Anota aí Hein? João João Cetil Arroba RWCTV .com.br Facílimo É o mesmo É o mesmo Domínio Do nosso site João Arroba RWCTV .com.br E aqui a gente vai divulgar Então As suas habilidades E quem sabe Tentar arranjar Alguma colocação Pra você E as empresas Que estiverem procurando Profissionais Podem requisitar Aqui também Que a gente divulgue As vagas Que estiverem abertas Por essa cidade toda Exatamente Jetson Eu quero passar um dado Importante Pra galera Que tá acompanhando Tiago Quanto tempo A gente já tá De transmissão Nós estamos aqui Agora Direto a 48 minutos E 38 segundos Sem travar Sem cair Sem problema Nenhum É isso aí Isso tudo que eu ia falar O Tiago já falou Cortei 48 minutos De transmissão Ininterruptas E numa conexão Online Com pouco travamento Então realmente Quero agradecer O teu microfone Tá ligadinho? Tá ligadinho Então beleza Então quero agradecer A toda galera Que tá acompanhando A nossa transmissão Mandar mais uma vez Um abraço Pro nosso amigo Que também tá ligadinho Jetson Posso passar pra ti? Pode Então vamos lá Pera aí Só um ratinho Tá contigo A Secretaria de Esportes De Imbituba A pessoa do amigo Omar Pacheco Realiza nesta segunda-feira Dia 25 às 19 horas No ginásio de esportes Uma reunião Com os interessados Sobre o citadino de futebol De futsal Futebol de salão A reunião É para as equipes Interessadas Nas disputas Das categorias Adulto Sub-17 E feminino Então A Secretaria de Esportes Do município de Imbituba Convida todo mundo Para uma reunião Nesta segunda-feira Às 19 horas No ginásio Com as equipes Interessadas Em participar Do campeonato Cidadino de futebol 2013 Categorias Adulto Sub-17 E feminino Certo? Dado o recado? Olha A Associação Empresarial De Imbituba Também Dando o recado Que O Festival Nacional Do Camarão Será de Responsabilidade Da Prefeitura Municipal De Imbituba Em virtude Do decreto Do governador Raimundo Colombo Assinado No final de 2012 Onde As associações Empresariais CDLs E outras instituições Não podem mais Receber recursos Do governo Do estado Já seguindo Uma determinação Nacional Do Ministério Do Turismo Então A Prefeitura De Imbituba Assume Agora novamente O Festival Nacional Do Camarão Que há dois anos Consecutivos Foi realizado E organizado Pela Associação Empresarial De Imbituba Então a associação Agora fica como Entidade Apoiadora 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 Do evento Enquanto que A grande realizadora Volta a ser A Prefeitura Municipal De Imbituba E a data Já prevista Para o Festival Nacional do Camarão Depois de todas Essas mudanças Mudanças de data Aconteceram Aconteceram O Festival Do Camarão Fica então Marcado Para 20 A 23 De Junho Coincidindo Com a semana Do município Com as festividades Na semana Do município Certo? Estamos já Então A quase 50 minutos Direto Sem cair Sem desconectar Sem travar Isso é muito legal Isso a cada dia Que passa Mostra que nós Estamos no caminho Certo Estamos no rumo Certo Breve breve Já então Nós estaremos Com a programação Oficial Com a programação Já definida Na verdade A programação Já está definida A equipe Já está definida Estamos fazendo Os últimos ajustes Com relação A internet Quero mandar um abraço Para o Fabrício Fabrício lá De Florianópolis Que é o cara Que cuida Da nossa Transmissão O nosso servidor Que garante As nossas imagens Para todo mundo Então o Fabrício Que está lá Cuidando juntamente Com a sua equipe E nós aqui também Trabalhando Direto Sem parar Só descansa mesmo A noite Para ir para casa Para ficar com a família Mas durante o dia Sempre aqui Para que a gente possa Fazer os ajustes As configurações Necessárias Na internet E também na imagem Para que a gente possa Entrar ao vivo A partir de semana que vem O mais rápido possível Já com uma programação E uma produção Já definida Né Esse fundo verde Aqui depois Não vai mais existir Só ficaremos aí Com o estúdio Montado de acordo Com cada programa Legal? Certo? São 16h30 Então eu vou dar uma pausa Vou tomar uma aguinha E vocês continuam aí Com o João e o Thiago Beleza Jedson de Moraes Meu amigo Tem mensagem aí Do Alisson Mandando Dizendo que a camisa Do Jedson Rosa Está bem bonita Porque é um tamaguchi Eu existo aqui De para dizer para ti Viu? Vamos lá Passa o nosso Jedson Meu amigo Alisson Eu quero dizer Para ti Quero dizer Para ti Que o homem Tem que ser bem homem Para usar rosa Então como eu sou Sou bem homem Então não tem problema Nenhum a usar rosa Realmente está muito bonita Porque as mulheres Sabiam o João e o Thiago E Alisson Conta para mim Eles gostam de ver O homem usando rosa Então fica ali Bacana Jedson de Moraes E suas explicações De testosterona aflorada Nossa Olha Gente conectada com a gente Carlos e Rose Boa transmissão Estamos ligados aqui no Campestre Carlos e Rose Valeu Carlos Valeu Rose Muito obrigado Por estar ligado na rede web Tem mais gente conectada com a gente Fábio Luiz Rocha Também está conectado Na rede web de comunicação Muito obrigado meu amigo Fábio Luiz Rocha Pela sintonia Pedro Laudelino Também está conectado Juninho Martins Detetive Miquelito Miquelino Está querendo saber Como é que funciona Para anunciar na rede web Faz sentido meu amigo Detetive Miquelino Ligue na 3255-1098 3255-1098 E você vai poder então Saber como faz Para anunciar aqui Junto com a gente Na rede web de comunicação Será um prazer Ter você como nosso parceiro Nosso parceiro comercial A gente está aguardando aí Seu contato Para que a gente possa então Fazer um plano de mídia Bem bacana E dentro da possibilidade aí Da prestação do seu serviço Beleza? João Me cobraram um beijo aqui João Vamos lá Vai lá Daí Rosales Lá de Floripa Uma amiga que faz muito tempo Que eu não vejo Que sumiu e veio me cobrar Agora no Facebook Que eu sumi Ela que foi embora Não apareceu mais E eu pela minha Deselegância Não perguntei o nome Mas vou mandar um beijo Para a mãe da Natália Que ela pediu para eu sorrir Que eu estava muito sério Aqui na câmera Então está aí Um beijo para ela também Tentando distrair Exatamente Tiago Muita gente aí conectada Com a gente Bastante Bastante gente Mandando mensagem Nosso servidor aqui Olha Tem mais chegando João Aqui está dando umas travadas Mas vocês estão de parabéns Mas está dando uma travadinha Valeu Abraço Obrigado meu amigo Júnior Zimba Júnior O Juninho Que está acompanhando A nossa transmissão Juninho Às vezes é bom também Clicar no F5 Que dá um probleminha Realmente de carregamento Mas Está line Pelo jeito aqui está line A galera está dizendo Que está bacana A nossa transmissão Muito obrigado Tiagão Está perguntando Quantos assistindo No momento A gente está A gente está fazendo Esse levantamento Fabrício Fabrício Tavares Que é o responsável Pelo streaming Da Stream Brasil Está já fazendo Esse levantamento Para a gente Fabrício que está Inclusive no meio De outra transmissão De outra transmissão Exatamente E está indo negociar Mais uma Para amanhã Mais uma Exatamente Cara Você que quer fazer Transmissão online Procure a Stream Brasil Meu amigo Fabrício Tavares Ele que é de Florianópolis E também é representante Da Oletelecom São grandes empresas Que estão investindo Em telecomunicação Em informática Aqui Em tecnologia De redes Para a transmissão De internet Não é verdade Tiago Comunicação via web Todo tipo de comunicação via web Não só de dados Ou melhor De dados Mas rádio e televisão Conosco Aqui em Ituba Exatamente Tiago Outro abraço importante Que a gente tem que mandar É para o Carlos Da SNET O Carlos da SNET Com certeza Está sempre dando atenção Todo dia está ligando Perguntar se Como é que está o link Está funcionando Se tem alguma reclamação O que ele puder Ele melhora lá para a gente Mas por enquanto Hoje o dia inteiro Funcionou de 100% Ontem funcionou Na terça-feira Estava impossibilitado Não vir mais O João fez o teste Ou aí ficou o João É Estava razoável Considerável Considerável Olha Eu estou fazendo Monitoramento aqui Da transmissão A gente está conseguindo Fazer uma transmissão Quase que direta Eu estou usando Um link de internet O link de transmissão Que a gente está usando É da SNET Que é um provedor Diferente Daquele que eu estou Vendo a transmissão A qualidade de transmissão Que eu estou vendo É da mesma internet Que você tem aí Na sua casa No seu escritório Que é da Oi E eu estou fazendo Vendo essa transmissão Via Wi-Fi E para mim Aqui está legal Eu não estou vendo Pouquíssimo travamento E está bem live Line quando eu digo É que ela está bem direta Certo? Então você que estiver Tendo alguma travadinha É importante que você Dê um F5 aí No seu computador Contra o F5 Para carregar todo o site Recarregar todo o site Recarrega E aí você vai poder Então ter a transmissão Por completo E esperamos sem travamento Né isso? O inline que o João diz É vídeo e áudio Seguindo sem travada Uma das poucas travadas Que é natural de internet Como ela é um Ela oscila bastante Então É normal Mas Aqui a gente está tendo O nosso retorno Aqui está Está bem redondo Então o F5 Salva tudo É isso aí Jetson Queres voltar aí? Vamos voltar? Então espera aí Só um minutinho Vamos fazer a transmissão aqui E a gente está com Um chaveador de imagem E agora está com Jetson de Moraes Ok Eu gostaria então De agradecer O espaço mais uma vez A gente que vai se despedindo Vamos saindo um pouquinho Mais cedo hoje Porque eu mereço Hoje eu mereço Hoje está mais cedo Então A gente agradece aí Você que esteve conosco Que está conosco Que vai continuar conosco Ainda durante Mais alguns minutos Nessa nossa transmissão Lembrando que a partir De semana que vem Nós estaremos aqui Mais tempo Com você aí Continuando fazendo esses testes Na nossa Rede web De comunicação Queremos agradecer Os nossos patrocinadores Os nossos patrocinadores Enfim Todas as pessoas Que estão aí Apoiando Este nosso projeto Tá certo? João Moraes Tiago Geral Também Que já não está mais aqui Eu agradeço A companhia de vocês Durante esta semana Domingo à noite Teremos compromisso Aqui Estarei com você Aqui domingo à noite Logo após A nossa Procissão Da Procissão do encontro Da imagem De Nossa Senhora das Dores Com o Senhor dos Passos E a gente vai estar Com você aqui Domingo à noite Novamente Fazendo umas brincadeiras E sorteando a caneca Especial Da EWC TV Certo? Gente Um mais aí Obrigado Por estar Aqui conosco Você vai ficar aí Com o João E com o Tiago E eu volto No domingo Com você É isso aí Rapaziada Estamos aqui Ao vivo Ao vivasso Direto dos estúdios Da Rede Web Estou recebendo aqui Mensagens Meu amigo Gil Pocente Mais uma vez Conectado aí com a gente Tiago, Miguel E olha Eu recebi um feedback Tiago Daquilo que a gente Estava falando Estamos aqui Pronto Está certo agora? Não Está no Jetson de Moraes Caiu aqui Agora voltamos 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 Tem um probleminha Aqui na técnica Pedimos desculpa Pelas falhas técnicas Falhas técnicas Naturais Por enquanto Naturais Por enquanto naturais Não está aparecendo imagem Deu Deu né Gil? Beleza Rapaz Aqui o negócio é ligeiro Isso É O feedback está rápido Aqui Bacana Olha O Junior Juninho Disse o seguinte Valeu pela dica do F5 Está perfeito agora Parabéns Grande abraço É isso aí galera Você que está assistindo Está dando aquela pequena Travada Mas você quer continuar Assistindo a nossa transmissão F5 é a tecla chave F5 é a tecla chave E está perguntando se a gente vai transmitir O futsal Cidadinho 2013 Juninho Já estamos aí Em fase de 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 contratos Estamos negociando já Essa Essa transmissão Acredito que sim Viu A gente está bem adiantado Dessa situação O Júlio Carvalho É o nosso responsável Pela parte de esportes Já está preparando Esse projeto E acredito que logo Teremos novidades A respeito da transmissão Do Cidadinho de Futsal Aqui pela Rede Web Tem bastante gente lá Ligada na Câmara A Sheila Borges Também está acompanhando Está curtindo Cheiloca Maria Está conectada Cheiloca Maria Cheiloca Maria Estou feliz de longa data Olha aí Tem mais aqui O Maninho Também está conectado Nem falei aqui Não A gente já pronunciou ele aqui Já falou o nome dele aqui Isso Que é um parceiro aí Que vai estar trabalhando Aqui conosco Vai estar apresentando O programa aqui conosco Exatamente O Maninho Skywalker Vai estar aí Na Rede Web De Comunicação Logo logo Fazendo também Um programa diferente Voltado para o público jovem Você que quer saber Como é que Está chegando mensagem aqui Viu O público jovem O programa voltado Para o público jovem Com games Com várias coisas bacanas Cobertura de eventos Atrações musicais Tudo isso vai estar No programa do Maninho Skywalker A partir das próximas semanas Ele vai fazer a culinária também? Aí eu não sei Bem diversificado Vê se é a cara do Maninho É Como é que é Bem diversificado? Bem diversificado Ah que legal Olha Bem bacana Tadinho o Maninho É Fala Fala no meu amigo Já mandaste um abraço Para a Dai Rosales Já mandei um abraço Para a Dai Rosales Ela está compartilhando aqui Também Muito obrigado Faz tempo que eu te vejo Valeu Dai Rosales Estamos chegando a uma hora De transmissão já Thiago? Olha Uma hora eu não sei Eu acho que a gente já passou Estamos com uma hora Dois minutos e quarenta e cinco segundos De transmissão Sem parar Direto Sem Sem cair Sem travar Funcionando até o momento Ótimamente Uma hora e dois minutos? Uma hora e dois minutos Bacana hein rapaz Por isso que eu já estou aqui Cansado Teu amigo Alexandre Meu amigo Alexandre? A Alexandre chegando da academia Pronto para a live da Rede Web Valeu Alexandre Alexandre que é irmão aí do baterista Edgar Neto Baterista do Teto Fernandes Baterista do Teto Fernandes Nosso amigo Teto Fernandes Que não deu feedback Poderia estar assistindo também Para dizer como está Cheio louco Já está ali conectado Está dizendo Mandando um abraço aí para a galera Dizendo que está assistindo E está show de bola O Alexandre que Depois que nós cortamos aqui Pela manhã Ele falou comigo Disse que Riu horrores Quando eu contei a história Do porquê Que ele mantinha a distância de mim Aqui É um rapaz brago Brago e violente Sou eu Então repete Repete Eu tenho uma cara Então vamos à história Deixa eu tirar esse fone daqui Tatiado É porque você não está combinando É esse fone assim Parece que eu estou assim Parece que eu estou com as coisas quebradas Não, não, não Eu vou tirar esse fone É, na verdade Pézinho quebrado É, o dedinho O dedinho Nem me fala Nem me fala Nem me fala Não está doendo Já está doendo Só fala lá Vamos lá Mas é amanhã Então é que na época João tinha adrenalina Na verdade essa história Que foi que contou Foi tua Eu não sabia disso Ah, sim Ele me contou Que existia um rapaz Que tinha medo De falar comigo Onde eu apareci Atravessava a rua E eu Como diz o João Esse pote atlético Esse físico Completo, maravilhoso Ele Atravessava a rua E tinha um certo medo Porque na época Da adrenalina Existiam os saves Os jogos lá E eu já estava quase Terminando o jogo lá Tinha salvo Lá numa certa Certa altura Ele foi lá E deletou o meu save E ficou com medo Apareceu mais Na Lan House Naquela época Ficou cinco, seis anos atrás Aí o João Vem me trazer essa notícia Que um rapaz Tinha medo de falar comigo E eu nem lembrava mais disso Aí é isso que no carnaval No trio do Teto Lá no carnaval Ele lá escondidinho Atrás do Edgar Aí foi Sabe quando Câmera lenta Bem na hora Que o Teto Tava tocando aquela música Da trilha do Ghost Isso Exatamente Aí saiam os dois Por cima da bateria Lá rolando Que tal nós dois Uma banheira de espuma De novo Não O meu link da Oi caiu Que bom né Que legal Vamos ver aqui O link da Oi caiu Vamos ver se está rolando A transmissão ainda Via Vamos ver aqui Deixa eu aproveitar Deixa eu aproveitar E mandar um abraço Para o meu amigo Hamilton de Mello Pires Ele foi candidato a vereador Pelo PP Ele é administrador Lá do Está bacana Isso Está bacana Aqui está voltando ainda Está funcionando O Hamilton que é Administrador Da rodoviária Terminal rodoviária Aqui de Imbituba E ele Tem que Esquecer A gente tem uma brincadeira Ele e eu Sobre Um chamou Outro de mentiroso Ele está me dizendo Que está bem bacana Ser um mentiroso Mentiroso não Mentiroso é tu Rapaz Olha Deixa eu tentar Dar uma melhorada Aqui Tiago Não Esquece a rede É a famosa Esquecida na rede E vamos voltar Vamos conectar novamente Aqui Você quer saber A senha Da Wi-Fi Da Rede Web Não vou te dizer Viu Vai ficar aí Querendo saber A Sheila Está querendo roubar lá Do prédio aqui da frente Do prédio da frente Vamos chitar aqui Também não é muito difícil Descobrir Viu Está bem Aqui no nosso prato Quando você virar a Rede Web Você vai ver facilmente A nossa senha Vamos ver se conectou É mas aí tem uma portinha Ela só vai Só vai saber Da senha Se ela passar Pela portinha Está escrito Só a gente Se for convidado Bem pensado Olha bacana Conectou Mas não conectou É tipo Oi Oi Ou tchau Oi Não tenho certeza Olha E bacana Que travou Numa margem Bem legal Não Minha carinha Ali O olho da minha Com sono Sei lá Porcaria É mas estamos aí Na live Na live Estamos live Estamos Olha Deixa eu ver aqui Papioque Hum Se você está querendo Falar comigo Não fale Fale com o Thiago China João Continue falando Que eu vou lá Arrumar essa A parte técnica E vou arrumar A internet Então isso Boa Faça isso Enquanto isso Thiago Eu vou abrindo aqui A parte de mensagens Vamos ver se a gente Tem mais mensagens Aqui No nosso site Você que está participando Da nossa transmissão Muito obrigado Estamos ao vivo Aqui direto dos estúdios Da rede web Que bom que o Thiago Já tem até o login Aqui cadastrado Bem fácil assim Para qualquer hacker Entrar no nosso administrador Né Thiago Muito obrigado Vamos lá Tem mensagem Bora fazer um sorteio Dessa caneca Eu quero Eu quero E China Para de mexer Nesse celular aí Olha Sheila Eu não estou notando Tu para de mexer Nesse celular Viu Sei lá Muito bem lembrado Viu Sei lá Vai ter Vai ter sorteio Da caneca Viu Domingo à noite Domingo à noite Vai ter uma transmissão Ao vivo Quase caiu meu microfone Domingo à noite Vai ter uma transmissão Ao vivo Da rede web De comunicação Logo após a procissão Aqui do centro Então você que Quer ganhar uma caneca É só estar conectado Domingo E vai mandando mensagem Vai participando Que a gente vai fazer Uma transmissão Deixa eu mostrar Mais uma vez aqui A caneca Bem bonita mesmo Realmente a caneca Da rede web De comunicação Azulzinha por dentro Olha só É uma gentileza De Márcio Jorge Fotografia O Júnior diz o seguinte Muito legal O Júlio voltar a narrar O Cidadinho 2013 Vamos ter Fortes emoções de volta Abraço para o Júlio Realmente o Júlio Carvalho É um dos destaques Dessa nova fase Da comunicação de Bituba E da rede web De comunicação A gente vai ter o Júlio Carvalho Fazendo a transmissão E sendo o responsável Pela área de esportes Da rede web De comunicação Isso por si só Já me deixa muito feliz Eu e toda a equipe Da rede web É muito bom ter o Júlio Novamente na ativa E muito melhor De ser aqui Na rede web De comunicação A Priscila Priscila Farias Está dizendo Parabéns E conectada Muito descontraída Do programa Valeu Minha amiga Priscila Farias Também está conectada Além do Hamilton Que eu já mandei o recado Vamos ver Aqui tem mais Lucas Fernandes Está quebrando tudo Boa Lucas Fernandes Lucas Fernandes É o músico Do Músico Lucas Fernandes Não é o músico DJ Ah deve ser o Lucas Lucas DJ Exatamente Beleza Bacana Então muito obrigado A você que está ligado Na rede web Muito obrigado A você que está conectado Com a gente Tiago DJ eu acho que é o Lucas Souza Lucas Souza Bem lembrado Lucas Fernandes É o músico Falar isso Lucas Fernandes Se você é o Lucas Fernandes Músico Mande para nós aí o link Do seu YouTube Seu site O que você tiver A gente quer divulgar aí Os artistas de Mituba Quer ajudar Que é dessa força A gente está com uma conexão Com bastante gente conectada Com a gente Então é sempre importante Criar esse Esse vínculo Esse link E abrir portas aí Para a galera Que tem Preteções aí musicais Ou artistas De todas as áreas Para que a gente possa então Está divulgando E está ajudando Colaborando também Que isso também Faz parte da questão social Da rede web de comunicação Tiago Tiago Está aí mexendo na rede Remover Vai para lá e vem para cá Isso exatamente Eu reiniciei lá O nosso modelzinho O que está rolando aí Oi Oi E vamos ver se volta Opa Telefone Viu Sheila Sheila Para deixar de ser faladeira Eu atendi o telefone Eu estou vendo as mensagenzinhas Minha querida amiga Sheila Vamos digitar aqui então A nossa senha E foi ela Foi ela mesmo Que mandou a mensagem Não Eu não estava lá Sheila Eu estava reiniciando o model Olha aquela pergunta Estávamos no banheiro Não Não estava Engraçado Bacana Sheila Sheila Que a repórter especial Do Jornal Popular Também Responsável Pelas vendas Comercial Do Jornal Popular A internet aqui da Oi Não voltou Não voltou da Oi Só estamos por aqui Quer ficar aqui Vem por lá Não Não Vamos lá Vamos lá Vai Vamos ver o que rola E ver se chega mais mensagens E o teu Facebook rapaz Vai ficar o Facebook fechado Não tem problema Não tem problema Galera que quiser falar comigo Galera que quiser Conectar com a gente Se não conseguir falar comigo Aqui no meu link da Oi Aqui deu uma caída Viu Então você fale com o China Tiago Souza Procure por Tiago Souza Se você não tem ele no Facebook Não conseguir achar Vá lá no meus amigos lá Tiago Souza TH Viu Tiago com TH E com Souza com Z Viu Botei fé Quiser falar comigo Vai falar com o Tiago É verdade Chegou uma mensagem aí Olha Lucas Fernandes Lucas estou esperando aí O teu canal do Youtube Estou esperando aí Para saber como é que a galera Fica sabendo da tua Do teu trabalho Como a galera te encontra Viu Além do claro Do Facebook Também do Lucas Então mande para a gente aí Que a gente quer divulgar Tem mais mensagem aí Alexandre está conectado Está compartilhando Nosso link Valeu Alexandre Muito obrigado Você está compartilhando Esse celular do China Não para Vai jogar Eu vou fazer com esse teu celular Igual o cara lá da Nokia Não Não Jamais É que Adoro vocês Adorei assistir Parabéns Eu sou gerente comercial Pensa 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 Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Comercial Sheila 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 Borges Parente Viu Não meijou Borges Moraes Filhos É verdade Nós somos parentes Acompanha a árvore genealógica Eu estou de cara Com esse link Da onde De repente Sheila Tu vende alguma coisa Para nós também Sheila Ajuda Nós A gente 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 Quem acompanhou O programa Hoje de manhã Ou para quem Não acompanhou Melhor dizendo O Thiago O Geraldo O Geraldo está fazendo Um programa aqui Aliás Está fazendo Um piloto Brincando Fazendo alguns testes E ele está Ele bolou um programa Que se chama Feira Livre Onde ele está Está negociando Onde ele quer Que você Que legal Que bacana Está negociando Com você O que foi meu amigo Então está conectando Aí o negócio Eu estou Tentando um jeito Que bom Estamos ao vivo Deixa eu voltar Fala com ele lá O Geraldo está fazendo Um programa Que se chama Feira Livre Onde a gente Quer ir negociar Comprar Vender Intermediar Uma boa compra Um bom negócio Para você A gente não quer Ganhar dinheiro Com isso não A gente só Quer ajudar você Então o Geraldo Está fazendo um programa E hoje De manhã Já tem quatro Coisas para vender Para negociar Para perguntar Seja lá o que for Tem um PS3 Playstation 3 Que o Thiago Está querendo trocar Por um Xbox Xbox 360 Se você tem um Xbox 360 Está afim de pegar um PS3 Eu tenho um PS3 Eu gosto mais do que do Xbox Também está vendendo Não só pode trocar Posso vender também Ah, estás querendo vender O que o PS também É, eu quero negociar Tá Beleza Então amanhã de manhã Geraldo vai fazer O melhor negócio com você O Reinaldo Está vendendo um tablet Samsung Galaxy Você que quer comprar um tablet Quer entrar aí na onda Dos tablets Eu recomendo Eu tenho um Eu acho bem bacana Eu gosto bastante de usar Então você que quer comprar um tablet Samsung Galaxy Entre em contato 3255-1098 E a gente vai intermediar Esse negócio para você O Heraldo Mota Está vendendo um aro 15 De uma Senik Aliás Um jogo de aro Um jogo de aro 15 Da Senik Por apenas 120 pila 120 reais O Heraldo Mota Está vendendo Você que quer comprar aí Você que tem uma Senik Quer comprar um jogo de aro Não vai querer ter um Fusca E botar um aro de Senik Acho que não vai Vai ficar muito legal Mas você que tem um jogo Você que quer comprar um jogo de aro 15 Senik De uma Senik Ligue para cá Que a gente vai intermediar o negócio Manda mensagem aí também galera Olha E o Alisson 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 Beckenbrock O primo da Santa Quer vender uma câmera Fuji S4000 É S4000 Mas ele quer 500 reais S4000 Uma Fuji S4000 Por apenas 500 Você liga aqui 1098 3855 1098 E vai Meu Deus E vai então Fazer o melhor negócio Aqui na rede web De comunicação Vamos ver aqui como é que está Olha Está legal viu Vamos ver se está muito lag Não Está dando uma travadinha aqui Viu Thiago Coisa pouca Mas está viu Aqui no nosso link Aqui está dando umas travadinhas Vamos dar uma atualizada Tem gente perguntando Se eu jogo Fifa Olha Alexandre Eu não jogo Eu dou aula ultimamente Viu Só baile Comigo é só baile Se quiser me enfrentar Meu user Lá é João Moraes Filho Viu Novidade João Moraes Filho João Moraes Filho E se você estiver preparado Para levar um baile Me adicione Se não Aqui tem Não vai ficar nervoso lá Aqui tem internet? E no outro notebook lá Meu amigo Quem sabe Quem sabe a gente consegue ver Que dá uma olhadinha Para nós Isso Bem que tu faz Ri bastante no microfone Que ninguém está entendendo nada Olha só Ainda bem que eu não falei nada demais É Ainda bem É verdade Ainda bem que não me xingasse Deixa eu mandar um abraço Para a mamãe Josiane Que também está conectada Na rede web Muito obrigado A Natália Que está a tarde toda Procurando Piquiriba Lá na Vila Nova Deporando aqui Do Piquiriba Mandar um abraço Para a Natália É Natália Né Tiago Beleza Bacana Tem mais mensagem Chegando aqui Tem gente adicionando Tiago Olha Olha rapaz Tem bastante gente Adicionando aqui Tem uns fake Aqui também Olha Se você conhece a Melissa Melissa Fox Mande para a gente O link dela De verdade Porque ela está adicionando Uma galera aí Melissa Fox Essa ninguém está caído Viu Esse fake aí Está difícil de acreditar Melissa Fox A prima da Daquela Aí está conectada Então olha gente Se você quiser comprar Um computador Que não está conectando A internet O notebook Eu tenho para vender Viu Vamos até desconectar aqui Vamos desconectar ali Joga esse para lá Traz esse para cá Pode ser sem carregador Não precisa Que aqui já tem Vou desconectar aqui Deu Vamos lá Tudo ao vivo Tudo aqui Nossa brincadeira é assim mesmo Meu amigo A gente conecta aqui Assim mesmo Tudo ao vivo Não vá se incomodar Com o jeito que a gente Está levando a nossa transmissão A gente está em fase de testes aqui Testes que já está valendo Vamos entrar aqui no Facebook São então Tiago Entramos aí no Facebook De volta De volta aí Conectado Conectado Você pode voltar A falar comigo Só não vai me pedir Favor Estamos ligados Mandar um abraço Olha tem duas pessoas Importantes aqui Para eu mandar um abraço Elton Luz Já falei meu amigo Elton Sobre o programa Sobre os vídeos Que você vai preparar Aí para a gente Para a gente poder Estar divulgando Sobre imagens aéreas De Imbituba Imagens exclusivas Que a galera Vai poder curtir Somente aqui Na Rede Web Mandar um abraço Para o Fábio Luiz Rocha Meu irmão Meu parceiro Fábio Luiz Rocha Também está conectado Com a gente Na Rede Web De Comunicação Tiago Vou abrir aqui O nosso link Vai mandando aí Abre de novo Aí aqui Eu não recebi mais nada Só a nossa amiga Natália Falando que está querendo Xbox Deixa eu negociar O meu Play 3 primeiro Depois tu barganha O Xbox aqui Com o Geraldo Manda mensagem Amanhã de manhã Logicamente Isso Manda mensagem Para o nosso amigo Geraldo E que temos mais Alguma coisa boa Vamos dar uma navegada Aqui na internet Ver se tem uma notícia boa Isso Vai navegando aí Tiago Enquanto isso Eu vou entrando aqui também No nosso servidor Para ver se a gente Tem mensagem nova No nosso site Nosso site Vamos dar uma olhada Aqui Vamos ver Enquanto isso galera É bom lembrar também Que o nosso canal Do Youtube Também está funcionando Está bacana Você que quer acessar Aqui algumas produções De vídeos Que a gente já fez Você que quer acessar O nosso canal Do Youtube Isso Do Youtube Procure por Rede Web Comunicacau Comunicacau Youtube.com Barra Rede Web Comunicacau Ou então procure Por Rede Web De Comunicação Em Bituba Que você vai poder Acessar o nosso canal Do Youtube A gente que já tem Mais de mil inscritos E está com um número De visualização também Bem bacana Não é Tiago? Eu não vi essa semana Para quanto foi? Essa semana Não De ontem Para hoje Na verdade E ontem Estava em quantos? 19 mil Então está bem atrasado Já está em quase 23 mil Sério? É Só o meu está com 23 mil Há dúvidas Sobre a quantidade De acesso De um vídeo só 23 mil Acesso De um vídeo só Você está dizendo Que nós somos capazes De ter 23 mil Não falo nada Só assim Tipo Plantando A discord Posso fazer É o meu charminho Muito obrigado 23 mil Víos no vídeo Não é para qualquer Muito obrigado Alexandre Alexandre Olha Ele está dizendo o seguinte Qual o teu user? Porque é a que caiu E te prepara Para ser massacrado Rapaz Vem amigo Alexandre Vem aqui Vem aqui Amigo Alexandre Meu user João Moraes Filho João Moraes Filho Facílimo Ah rapaz Eu tenho um negócio Aqui para ver Que eu estou até Me esquecendo Como é que a minha mente Aqui Voa Thiago Já lembrei aqui Do e-mail De eu abrir o meu e-mail Para ver se o nosso amigo Jorge Mandou já seu currículo Eu quero Divulgar A área A área dele Porque afinal Ele está procurando Um emprego E a gente também Tem essa função Social Dá uma força Para a galera Que está precisando De emprego Você que está Desempregado em casa Está querendo um emprego Olha Paulinho Simba Está mandando um Boa tarde Boa tarde meu amigo Paulinho Tudo certo por aí? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Vamos ver aqui João Arroba Rwctv.com.br Esse é meu e-mail Viu galera João Arroba Rwctv.com.br Só me esqueci Foi minha senha Eu acho que é essa Será que é padrão não? Não é essa Vamos ver É essa Que bom Para a nossa alegria Vamos ver Se carregou aqui Deve ter um bocado Carregou Carregou Meu amigo Ler e-mail Pelo Olha Chegou já o currículo Viu Opa Isso é rápido Vamos lá Vamos dar uma olhadinha aqui Chegou o currículo Do nosso amigo Boa tarde João Sou Jorge Mandei e-mail Para você Vamos lá Vamos dar uma olhadinha Aqui no currículo Do Jorge 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 que está mandando Jorge Luiz Justino Jorge do Imperatriz Deve ser conhecido Como Jorge do Imperatriz Então vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhada aqui O Jorge Ele mora no Paes Leme Certo Ele nasceu em 81 Ele tem habilitação Carteira A e B Certo Ele é casado Ele tem uma união estável E ele tem um bom currículo Viu Ele já trabalhou na Embipel Já trabalhou no Altoff Já trabalhou no supermercado Imperatriz E ele tem boa facilidade Na lida com o público Condição própria Carro e moto Sem restrição de horário Sempre disposto a realizar Dar novas funções E aprender cada vez mais Esse é o nosso amigo Jorge Luiz Justino Você que está precisando De um funcionário bacana Está precisando Dar uma renovada No plantel da sua empresa Contrate o Jorge Luiz Justino Ele passou o telefone dele aqui Mas eu vou preferir passar O da Rede Web 3255-1098 Até para a gente não divulgar Pode dar algum problema Então 3255-1098 A gente entra em contato Com o Justiço Com o Jorge A gente manda o currículo Se você precisar Então o Jorge Luiz Justino Está precisando de emprego Se você tiver alguma vaga aí Dê uma força para ele Beleza? Compate-nos Ligue-nos Valdir Santos João O China tem terra na praia? Adô Piada da hora Olha Valdir Eu vou te falar uma coisa Com um e-mail desse Valtuba Não tem muita moral Para falar nada Então Não achei a mínima graça E eu vou te falar uma coisa Com um e-mail desse Parceiro Eu acho que quem tuba é tu Viu? Vamos ver se tem mais mensagem aqui Vamos chegando Olha Chegou mais mensagem Bacana essa informação aqui A Prefeitura de Bituba Informa Que a Vai Eu tenho uma para ler também Ah tá O Bituba O município cobra 154 milhões De dívida ativa Cara Já pensou? Meu Deus do céu 154 milhões De dívida ativa A Prefeitura de Bituba Está tentando arrecadar Nos próximos dias Quem recebe uma intimação Da dívida ativa Tem 20 dias Para entrar em contato Com o departamento De tributação da Prefeitura E tentar resolver Então essa situação Beleza ou Valtuba? Tubão O que que tens aí De informação meu amigo É o seguinte A minha amiga Glaucia Maíndra Mandou uma informação aqui Que é do cinema independente Nacional Que vem aí em Bituba Olha bacana Entendeu? Só que o seguinte Eu não li toda a informação Porque eu recebi agora há pouco Já está Mas temos aqui O evento acontece dia 28 de março A partir das 18h30 Com classificação indicativa A partir dos 16 anos Opa Visita Bacana Visita Live Temos visita agora Isso Isso Bacana Estamos recebendo aqui A jornalista Na vagas Olha que chique Pensa no ar Chique aqui com a gente Adivinha A gente está ao vivo aqui E vai assim mesmo Porque Está dando uma travadinha Thiago Dá uma monitoradinha aí Nosso link Vamos ver se a gente Custa uma cadeirinha Aqui para trás dentro da gente Aqui Vamos lá Vamos lá Relembrando os velhos tempos Thiago Tu passa o seu microfonezinho Só um pouquinho aqui Aqui é ao vivo Viu galera Você que está ligado aí na rede web Você sabe que aqui A gente está só em fase de teste Vamos mexer essa câmera para cá Pronto Minha parceira Ana Vargas Está dando uma travadinha aí Viu Thiago Vamos ver se a gente consegue resolver Relembrando os velhos e bons tempos Da nossa Opa Falta ligar aqui Da nossa transmissão Que a gente fazia em outro Meio de comunicação Isso mesmo Fez bastante projeto bacana E aí Aninha Muito bom te receber aqui Muito obrigado pela visita De nada Eu vim aqui deixar um livro Para você entregar para o seu horário Só amanhã Ah que bacana Olha Até vou mostrar Esse livro aqui Eu e você Hitler Meu Deus do céu Demorei seis meses para ler Aí galera Se você quer uma boa leitura Boa leitura Ótima leitura Ah é Então me diz uma coisa Como é que está lá no Impressa Catarinense Hoje eu li o jornal de vocês E olha cara Está cada vez melhor Eu fico de cara Cadê a gravação Eu conheço o Diário Catarinense Pô Aham Muito bom né A gente está se esforçando ao máximo Para poder trazer a informação Mais perto do Mais perto do leitor mesmo né O pessoal vai lá Reclama A gente busca Sempre achar alguma coisa Dá o retorno né Aham Que acho que é o que precisa Acho que é o que falta Na maioria dos jornais A gente vê muita informação Os jornais bons Inclusive eu já trabalhei Em outros jornais da cidade São jornais bons Com bastante respeitabilidade Porque tenho muitos anos Na região Mas falta essa coisa assim Do repórter estar no local Muito release Muita coisa Facilita bastante O nosso trabalho né Aham E Ana Tu também Atua também bastante Na área de eventos Estás parada Como é que está rolando Alguma coisa Balirai Balirai né Balirai sempre 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 Agora eu pergunto a páscoa Vai ter balirai na páscoa Vai vai Não me pergunte as atrações Porque os nomes são complicadíssimos É internacional É Vai ter uma atração internacional De música eletrônica O sertanejo Que está aí né Que é a pista mais bombante Do balirai agora João É a pista sertanejo Não foi esse verão né Que a Paulinha não foram né Não Ainda não Ah bacana Então quer dizer que o balirai Também está diversificando As atrações Tem que né O povo pede Tem que Tem que diversificar Tiveram algumas mudanças Durante o verão Assim de Localização de pistas E tal Mas a que mais bomba É a sertaneja É incrível É mesmo É bacana Pessoal Tanto daqui Quanto das outras regiões Que vem né Adora Bacana Aninha E algum projeto novo aí Pintando Como é que está Tá bacana lá no impresso Tá bacana Vamos lá Vou ficar um tempo ainda Adoro a equipe de lá É só muito bacana Trabalhar com o pessoal Da Rádio 89 É muito legal Que bom hein É uma equipe que me recebeu De braços abertos Dá bastante trabalho A gente fazer Mas Firme e forte A correria de fechamento É a mesma Não Não É bem mais tranquila A gente tem uma organização Bem melhor Bem mais Mais tranquila Assim Mais profissional Mais profissional A gente não fica Até altas horas Até madrugada Cinco horas Está tudo feito Claro Tem dois lados né João O lado Se acontece Alguma coisa Depois das cinco Mas graças a Deus A gente mora em Bituba né É claro Lógico A gente mora em Bituba Mas não tem essas Essas grandes eventos Assim Grandes eventualidades Após as cinco horas da tarde Então tá Beleza Aninha Muito obrigado pela visita Foi um prazer O Alisson já disse aqui Que está te assistindo Muito obrigado Por ter trazido o livro Ele mandou Esse site pelo celular Se puder segurar o microfone Aqui só para a gente Poder tirar A Aninha está aí Ligadinha também Estava ligada lá Estava assistindo Está dando umas travadinhas Mas está indo Está indo Está ótimo Olha Vocês estão de parabéns Outro beijo para ela Gente eu vou indo Porque eu tenho Pódio graduação Hoje estou atrasada Sabe como é que é a BR né Com certeza Uma hora parada Com certeza Beleza Aninha Muito obrigado pela visita A Ana Vargas Que é a jornalista Do diário Do Impresso Catarinense Muito obrigado Aninha Relembrando os velhos Sempre de TV Pioneira A gente fazia a transmissão ao vivo Tiago Valeu Obrigado Bota o teu microfone aí Chegou mensagem aqui Olha Chegou mensagem via Twitter Muito obrigado a você Que também está conectado Bota o link Via Twitter Bota o link Como é que está nosso link aí Tiago Está meio travado aí o negócio Está travado aí Aqui está redondinho Para mim aqui está saindo certinho Então está bom Pelo menos está saindo aqui do software Os softwares estão redondos Ou só se o quadrado sou eu Mas tudo bem O que temos aí João Notícias, novidades Tem gente engraçadinha Tem gente que olha Meu Deus Tiago Faltando 3 minutinhos Para as 5 e 10 Legal essa hora 3 minutinhos Para as 5 e 10 Vamos encerrando Nossa transmissão Estou por você Então beleza Amanhã a gente volta Com mais transmissão Pela manhã Com volta das Amanhã não Amanhã, sábado Domingo Domingo Transmissão ao vivo Aqui a partir das 8 horas 7 horas da noite Mais ou menos A gente vai estar Divulgando no facebook Muito obrigado a você Que está acompanhando a rede web Muito obrigado a você Que está interagindo com a gente Muito obrigado a você Que é um tolo E fica mandando mensagem Achando que a gente é idiota Tô não Tô assistindo a gente Tô gostando da gente Não, mas aqui Tem gente um tolo Mandando mensagenzinha Achando que a gente Vai estar Aquele tolo ali O entubado lá O Valdir entubado O do tubo lá E vem te soltar aquela Piedinha maravilhosa Eu acho que ele não está Muito longe daqui não Acho que ele mora aqui por perto Ele está mandando Essa mensagenzinha Aqui de perto Eu acho que sim Será? Eu acho que sim Olha, muito obrigado a você Então mais uma vez Tiago, considerações finais Pode mandar um abraço Não fica nem Não, não, não Foi uma viagem longa agora Que retornada agora Abraços, considerações finais Para minha irmã-mãe Que deve estar assistindo Meu irmão, minha tia A Natália A Dayla em Floripa Acho que para a Sheila Maria Acho que é isso aí Meus fãs se resumem a poucos Por enquanto Beleza, galera Muito obrigado mais uma vez A última mensagem aqui do dia Que a gente vai ler Besteira Tá escondido Uau Meu amigo de programa Aí solta uma frase dessa Meu amigo de programa Alisson, obrigado mais uma vez Pela participação Domingo estamos de volta Alisson Quem sabe domingo Tu venha aqui participar com a gente Beleza? É verdade Fica no convite aí Alisson, participe aí Temos algumas coisas Para conversar Por favor, apareça Fica mandando mensagem Ligando Por favor Valeu, muito obrigado Boa tarde Bom restinho de tarde Aproveite o seu final de semana Da melhor fórum possível Se beber não dirija Mas se beber me convide Valeu galera Até mais Até mais